No trabalho de Eduardo, na missão de Amazonino, a Manaus sonha o sonhado, Desse os tempos de menino, pra que tudo siga em frente, com alguém que vai sem medo, fazer tudo pela gente, o seu nome é Alfredo. Alfredo, o nascimento de um novo dia, votar no segmento está na profecia. Alfredo, o nascimento de um novo dia, votar no segmento está na profecia.